Vamos lá pessoal, hoje sexta-feira 16 de dezembro de 2022, eu me encontro aqui mais uma vez na Feira do Gado da cidade de Surubim, Pernambuco. Essa feira que acontece todas as sextas-feiras a partir de 4 horas da manhã, viu? E vamos fazer aqui a pesquisa de preço do gado para passar para vocês. Então pedindo mais uma vez aí que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixe seu joinha, deixe seu like. Só lembrando que a live do sorteio da cabra, dos prêmios, dois mil reais e dos brindes vai ser no segundo domingo de janeiro, dia 8 de janeiro de 2023. E vamos fazer aqui a pesquisa do preço do gado para passar para vocês, né pessoal? Lembrando, meu canal é um canal de divulgação, eu estou aqui para divulgar as feiras e de pesquisa de preço. Não adianta eu chegar aqui na feira, mostrar o gado, eita esse gado está bonito, não sei o que, não sei o que, o gado é muito bonito. E não perguntar o preço, não passar o preço para vocês, né? O importante é eu vir divulgar a feira, para que o pessoal venha para a feira, venha para a feira, venha conhecer a feira, venha comprar, venha vender. Mas o mais importante ainda é que o pessoal fique por dentro dos preços. Esse é o intuito do meu canal, né? E quem tiver alguma chaca, sítio, terreno, gado, principalmente capril, que tiver cabra e bode para vender, entre em contato comigo, meu contato está ficando aqui embaixo, que eu vou aí na sua fazenda, no seu sítio, na sua chaca, no seu capril, filmar. Se for a 40 quilômetros de Santa Cruz, que é onde eu moro, né, não vou cobrar nada, só pelo prazer de ir e para o conteúdo do canal. Se passar de 40 quilômetros, a gente combina aí, você ligando com o número aqui, a gente combina aí, você me dá a gasolina do meu carro, da minha moto, que eu também vou, dependendo do dia e a distância do local que você esteja. Vamos lá, pesquisa do preço do gado, sulubim, Pernambuco. Vamos lá, gente? Olha aí, pessoal, vamos começar aqui logo com o chave de ouro, né, com os animais aqui do Galego. R$ 3.500,00 aí. R$ 3.500,00, Galego? Tem 10 boi aí, tem 5 aqui e 5 lá no outro curral, né? A gente pode olhar o outro curral também, olha aí, a R$ 3.500,00, pessoal. Tem o preço ainda de vender? Tem o preço de vender ainda, Galego? Dependendo do lugar, entrega na porta da casa. Ei, entrega na fazenda? Entrega na fazenda. Olha aí, pessoal, 10 boi bonitos, a R$ 3.500,00. Cerca de quantas arrobas? Fazendo aí a R$ 13,00. R$ 13,00, tá bom. Tá bom o valor, tá saindo a menos de R$ 300,00, tá bom demais. Tá bom demais. Daqui a pouco a gente mostra os outros 5 lá e qualquer coisa, pessoal, o contato do Galego ficou aí. É só entrar em contato, ele tá dizendo aí. Se for perto, for longe mais também, né, Galego? Mas aí a gente vai deixar a gente entrar no freto. Pagando o freto, leva na hora, né? Olha aí, pessoal. É só entrar em contato aí com o nosso amigo aí. Galego, Galego desenrolado. Valeu, valeu. Vamos lá mostrar os outros 5. Olha aqui, pessoal, os outros 5. Os outros 5 estão aqui, olha. Tudo naquele porte, olha. De 12 a 13, arroba, que nem ele falou. Animais bons, pessoal. Animais bons, viu, olha. A gente em contato com o Galego aí. E como ele falou, dependendo da distância, ele deixa na sua fazenda, deixa na porta de casa. O contato dele tá aí, viu, pessoal? E vamos lá, vamos seguir por aqui, né? Feira do Gado, Sorobim, Pernambuco. Olha a anelolada aí, bonita, olha. Essa aí tá bonita mesmo, viu, olha. Essa aqui é gado de luxo. Esse é gado de luxo mesmo, viu, olha. Esse aí tá como, amigo? Bom dia. Bom dia, eu peço a 2.600. A 2.600. A 2.600 aí, um pelo outro. É tudo mesmo porte, tudo mesmo tamanho. É mocha luminária. Olha, é toda mocha, toda mansa. Bonita aí, pessoal. A 2.600, né? A 2.600 aí, pessoal. Macho e fêmea? Não, macho. Tudo macho. Você que essa aqui é fêmea, é tudo macho. Tem quantos aí, patrão? Oito. Oito. Tem o preço ainda aí. Tem o preço ainda? Tem o preço ainda, viu, de vender ainda aí. Você tem contato com o telefone ou só na feira? 9942. Trinta e seis, trinta e cinco. 9942, trinta e seis, trinta e cinco. Isso. Só procurar aqui o fazendeiro aqui. Tem irmão do senhor Nadinho, né? Geraldo, tem irmão do senhor Nadinho. Isso, tem irmão do senhor Nadinho, pessoal. Tem irmão do senhor Nadinho. Pronto, pronto. Daqui a pouco a gente vai lá em senhor Nadinho também. Valeu, patrão. Obrigado, viu? Valeu. Aí, bonito os animais dele, olha. Qualquer coisa, gente, contato com ele. Aí, a 2.600, mas já tem o preço de vender. Bonito os animais. Vamos seguir, gente. Vamos aqui nesses bezerrinhos também, olha. Aqui os bezerrinhos, olha. Esse aqui. Esse tá quanto, amigo? Bom dia. Mil. Mil reais. Tem o preço de vender ainda? Tem o preço de vender, tá vendo? Viu o quanto? Só tem o esse de vender. Olha aí. Bora. Cadê o preço? Bora. Mil quanto, viu? Mil quanto. Depois é só procurar o amigão aí, viu? Valeu, obrigado. Esse é quanto, amigo? 1.600. 1.600. Esse aqui é 1.600. 1.600. 1.600 essa feira. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Valeu. Vamos lá, pessoal. Vamos seguir, né? Muita gente hoje aqui na feira. Feira do bode bem movimentada. Feira da galinha e dos porcos também. E a do gato também, olha. Muito gato. Vamos nesses aqui, pessoal. Ver se o pessoal passa o preço pra gente aqui, olha. Esse branco. Esses dois aqui eu tô vendo que é desse amigo aqui que ele tá segurando aqui. Os dois, olha. Esse aqui. E esse aqui. Vamos ver se é uma junta ou se tá só os dois só. Com um cabrestinho ali ele puxando. Bonitinho aqui. É uma junta, amigo? É. É uma junta. Mansa já? Mansa. Quanto tá, amigo? 6.500. 6.500. Os dois, viu, pessoal? 6.500 a pareia, viu? Olha aí. Mansa, junta já. Com um cabrestinho. Puxando aí. Bonita a junta dos cidadãos, viu? Telefone contato comigo que tem ou só na feira? Na feira. Só na feira mesmo, né? Muito obrigado pela atenção, viu? Valeu. Valeu mesmo. Isso. Muita gente aqui na feira. Agradeço aí a turma de Surubim, Pernambuco. Não só de Surubim, né? Porque numa feira dessa vem gente de todo canto. Agradeço aí pela educação pro pessoal daqui sempre. Me recebe. Agradeço demais aí. Pela educação da turma, né? Outro piseirinho aqui pequenininho, olha. Parece que o cidadão tá vendendo ali, olha. Vendeu, vendeu. Acabou de vender. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vendeu agora, né? Vendeu aí por 700 pontos. O cidadão que já comprou já tá levando ali. Vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir por aqui, pessoal. Vamos aumentar aí, viu? Aqui, pessoal. Não porra do seu nariz também, viu? Olha aí. Aí, olha. Aqui, piseirada bonita ele tá também, viu? Olha aí. Bonita também. O senhor bezerra adicionado. Bom dia, senhor Naninho. Bom dia, meu amigo. Tá bom? Eu tô bom todo. E você? Graças a nada, eu tô bom também, né? É. Vamos levando. A sua bezerra tá como? Ela toda é a 2,800, viu? A 2,800. Pra levar tudo, né? É. Tem quantos aí, senhor Naninho? Aqui agora tem... Tem três agora. Treze. É. Ou tem mais dela em casa, viu? Tem mais assim. Tem mais dela em casa, assim. Foi quarenta desse gado, sabe? Quarenta. Tudo assim, tudo esse posto assim, mano? Tudo esse tamanho assim, tudo esse tempo. Olha. É, primeira de luxo, viu? Toda primeira de luxo mesmo, mano. Quarenta animal ele tem. Já vendeu alguns. Vai vender. Vai vender tudo, se Deus quiser. Mas qualquer coisa, né? É. Se Deus quiser, vai caralho. Depois venda. Vê, depois venda. Você conta do telefone, né, Naninho? Olha, eu tô sem... Eu tô sem medo que eu deixei ele em casa. Me esqueci. Não sabe de cabeça, né? Não sei o nome, não. Não, mas chegando aqui procurando o senhor Naninho aqui na feira de Surubim. E João Alfredo você faz também, né? Faço, faço. Olha aí, pessoal. Procurando esse senhor Naninho por aqui. Ele tá com quarenta bichão assim. Tudo bonito assim. Mandou um abraço pra Júnior lá de Capela Nova. Júnior de Capela Nova. Ela tá lá em cima de uma cama. Cama novo. Acidente, foi? Foi não. Foi um problema que deu na coluna dele, viu? Deu o vazamento de uma velha. Os pinhaços dele, proibicou a coluna e ele tá em cima de uma cama. Cama novo. E é? É. Foi um abraço lá pra ele. É. Isso, valeu. Obrigado, senhor Naninho. Valeu. Olha aí, já entrou a turma aí pra negociar com o senhor Naninho. Valeu, senhor Naninho. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, vamos seguir, gente. Obrigado, com Deus. Valeu. E você fica com ele aí e venda tudo. Valeu, senhor. Aqui, pessoal. Agora no curral do nosso amigo Nando aí. Nando do Gado. É tudo seu aqui, Nando? Tudo. Olha aí, ó. Tem a partir de quantos? De 1.300. De 1.300? 1.300 esses menores. 1.800 as bezerra. 1.800 as bezerra. E esses maiores a 3.100. E esses maiores aqui. Esses dois aqui. 2.200. A 3.100. E esses aqui a 2.200. É, 2.200 esses. Olha aí, pessoal. Valeu, viu? Vai lá. Aqui o gabinando aqui, ó. Bonito todo. A partir de 1.300. 1.300. 1.300. 2.100. 2.100. Qualquer coisa eu só procuro a nosso amigo Nando. Valeu, Nando. Obrigado, viu? Bom trabalho. Valeu. Valeu mesmo. Vamos lá. Aqui vizinho de nosso amigo Nando também tem esses três aqui, pessoal. Esses três bonitos. Mas eu não estou vendo o proprietário. A turma está por aqui só olhando. Vou dar um alô aí para o pessoal de Orobó. Orobó? Orobó. O pessoal de Orobó aí, um alô. O Mirão lá do Sítio Figueira do Iviana. Zeca Meninho. O Rei das Novinhas, Dédio de Roca. Lá do Sítio Figueira. Lá da região Orobó. Valeu, padrão. Valeu, meu amigo. Valeu, valeu. Muito obrigado. E aqui é o gado de... De soldado, pessoal. O gado de soldado. Ele está com um gado bonito também, viu? Vamos ver aqui como está o gado dele. Não, a turma está negocinhando por aqui, olha. Acho que eu vi só uma mochinha ali. Olha aí. É uma coisa boa, viu? Bom dia, soldado. Bom dia, meu amigo. Esse seu hóstato está a partir de quando? A partir de R$ 3,300, viu? A partir de R$ 3,300. R$ 3,300 para frente, né, meu amigo? Está vendendo o preço. Está vendendo ligeiro. E aí? E aí? Boa, boa, boa. Boa. Aí, a partir de R$ 3,300. Só um animal bom assim. Só coisa boa, viu? Bom dia, pai, bom dia. Qualquer coisa aí, você entra em contato aí com o nosso amigo soldado. O contato dele ficou aí na tela. Ele sempre tem, ele sempre tem. Toda sexta ele está por aqui. Ele sempre tem animal assim. Deixei ele ali negociar, né? Já passou o preço direitinho. Está atendo a gente bem. O importante é atender a gente bem e passar o preço direitinho. Valeu, soldado. Obrigado, viu? Valeu, meu amigo. Valeu. Vamos ver esses outros aqui também. Aqui tem mais. Esse curral aqui está desocupado. Tem uma nuvilhada bonita aqui também. Tem melhora e tem de pão. A como? A R$ 2,800? Olha aí, olha. R$ 2,800, né? R$ 2,800 aí, pessoal. Muito gado bom aqui, vim, sulubim, pessoal. A feira de gado, a feira do bordo, a feira da galinha. Está tudo com animais bons. Muita coisa boa hoje, viu? R$ 2,800 aí, um pelo outro. Valeu, obrigado. Valeu, valeu mesmo. Aqui tem. É deles também. Aqui tem esses aqui, olha. Quando eu botei, eu saí. Eu tô até disso de lá. É aqui. Juntando a bonita também, olha. Eu tô comido, eu desco 10 a roupa, é? É porque eu não botei lá que a gente vai bater, hein? Só tem 10 a roupa, é? Eu vou chupar um negócio. É uma junta, hein, amigo? A junta. Quanto, tá? Sete. Sete e duzentos. Sete e duzentos. Olha, o cabo disso aqui já é seto. Já botou seto, olha. Sete. Olha aí, olha. Sete e duzentos. O camarada aqui já botou sete e mil. Vai sair negócio. Por causa de duzentos contos, só é rachar aí esses duzentos. Rachar, é. Racha os duzentos, né? Aí dá pro Fred. É, meu amigo. Valeu, obrigado, patrão. Valeu, obrigado. É isso aí, pessoal. Esse é o movimento aqui da feira. Vamos descer ali pelo outro lado, né, pessoal? Porque teve um lago ali que eu não fui ainda não. Vamos lá. Muito boa a feira hoje, Soruminha. Olha aqui, pessoal. Mais, né? Lória aqui também. O cidadão deu uma saídinha aqui. Mas é bonito aqui o gado dele, viu? Olha aí. Bonito também o gado dele aqui. Ele deu uma saídinha. Foi levar uns que tinha vendido aqui. Mas tá aqui. Mas está aqui o gado dele, né? Vamos lá. Vamos lá pelo lado aqui. Aqui, pessoal. Mais um curral. Como eu falei, olha aí. Muito... Muito animal hoje aqui. Muito gado bom aqui hoje. Em Soruminha, viu? Bom dia, patrão. Esse gado do senhor está a como aí? A partir de 2,3? A partir de 2,3? Olha aí, pessoal. A partir de 2,3. Tudo macho, é? Tudo macho. Os garros estão bonitos, olha aí. Esse aqui. E aquele ali também? No outro curral também? Esse aqui é. É do outro cidadão ali, né? Isso é meu. Mas isso aqui é... Pronto. O cidadão aqui já... Olha o coiça aí. Esse pintado aí. Pronto. Esse pintado esse maior? Olha aí. O maior é do cidadão aqui, olha. É esse mesmo. Pronto. É a como eles, grande? Os dois? Hã? Se eu compro os dois, os 5,900. 5,900 os dois aí, olha. Tá bom. Tá bom o valor. Dois bezerros bonitos. É dois bezerros bonitos, é. Valeu, obrigado, viu? Valeu, guerreiro. Obrigado, viu? Valeu, valeu. E esse outro aqui... É do outro amigo aqui, olha. Esse tem quatro aqui também, olha. Esse aí tá como, amigo? A partir de dois e quatrocentos. A partir de dois e quatrocentos. Dois e quatrocentos, dois e quinhentos. Ó, dois e quatrocentos, dois e quinhentos, dois e seiscentos. De todo o preço aí, viu? Aí, viu? É coisa só procurar... Procurar a turma aqui em Surubim. Valeu, obrigado, amigo. Obrigado, viu? Valeu. Aí. E esses aqui também de Seu Genival, olha. Esse aqui também de Seu Genival. Esse aqui. E aquele ali dentro. Ele tá negociando aí com a turma. Eu não gosto de atrapalhar, não. Quando eles estão negociando. A gente mostra aqui pra vocês, né? A qualidade dos animais. Vamos lá. Vamos ver se tem algum burralzinho que eu não passei, né? Olha aqui, pessoal. Mais Nelore aqui, olha. Que zerradinha bonita também. Esse aqui é do nosso amigo Marcinho, viu? Esse aqui é do amigo Marcinho, viu? Esse seu tacão Marcinho, podia? A dois e setecentos. É o quê, Marjão? A dois e setecentos aí, olha. Seis. Bonito todo, viu? Seis bonitos todos aí, viu? Qualquer coisa, procure o nosso amigo Marcinho. Giro aqui na feira de Surubim. Pernambuco. Valeu, Marcinho. Obrigado, viu? Valeu, valeu mesmo. Olha aí, olha. Dá um giro aqui, olha. Muita gente aqui na feira. Já conversei com o Galê Galê. Já conversei com o povo aqui, olha. Olha uma vaca aqui bonita, olha. Olha uma vaca aqui bonita, olha. Essa vaca é sua, Marcinho? É, não, é de Tito. Beleza. O proprietário não está aqui para a gente perguntar, mas vamos registrar a vaca aqui. A vaca é bonita. A vaca é bonita, viu? Esse é o movimento aqui da Feira do Gado, da cidade de Surubim, Pernambuco. Pessoal, só lembrando aí que... Valeu, muito obrigado. Mauri, lá de Aurobó, sempre comenta. E é? A Mauri de Aurobó, eu vejo o seu comentário lá. Valeu, valeu. Manda um abraço para todo mundo lá, viu, Aurobó? Minha esposa, eu, é tudo assinante no canal. Valeu, valeu. Como é o nome da esposa? Elizabeth. Valeu, manda um abraço para ela lá, viu? Valeu, Mauri. Obrigado, valeu mesmo. Eu vejo o seu comentário lá. Esse é o movimento aqui da Feira do Gado, da cidade de Surubim, Pernambuco. Só lembrando, pessoal, que a live do sorteio vai ser dia 8 de janeiro. Segundo domingo de janeiro é a live do sorteio, viu? Da cabra que o seu civilim deu, parida, com os dois filhotinhos. Aí teve um problema lá com a Esperança, né? Vai ser outra, vai ser a vitória. A vitória já está amojada. Agradeço demais aí ao seu civilim das cabras, viu? Agradeço também ao canal Marcel no YouTube, ao canal Sítio Macambira. Agradeço aí à família Pacheco, a família Pacheco que me deu uma boa ajuda aí também. Agradeço demais aí a todos vocês, pessoal. E mais é só agradecer mesmo a mais de 100 mil amigos, a mais de 100 mil inscritos. E vamos lá. Valeu! E aí Obrigado.